Olá farofeiros e farofeiras do canal, tudo bem com vocês, hoje é o nosso canal, meu nome Rodrigo e o vídeo de hoje nós vamos jogar esse brinquedo aqui, das bolinhas esse brinquedo aqui, ele é muito legal, certo? a ideia do brinquedo é o seguinte, você tem que atirar todas essas bolinhas para colocar esse brinquedo ali atrás e tem que jogar as bolinhas e as bolinhas tem que ir aqui dentro e fazer assim ou assim e aí, fazer um... tipo um jogo da velha é, tipo um jogo da velha, uma rampa, certo? então já assistiu no like e se inscreve no canal, deixa eu arrumar o brinquedo aqui aqui, pai toma aí vamos lá arrumar o brinquedo aqui, ó a gente tá participando em uma linha vou tirar as bolinhas as bolinhas saia é assim vixi já sai o brinquedo já tirou as bolinhas, certo? já deu a amareluia olha a amareluia olha aqui calma que a gente tem gato, tá gente? é que ele fica... é, nós temos gato aqui em casa, ele fica pegando os gatos aí tem essa rampinha aqui, ó que vai aqui, ó esse é o laranja faz parte do jogo, ó o laranja é pra quê? o laranja é pra quê? o laranja é pra quê? é o corinho o laranja é o corinho o laranja é o corinho o laranja é o corinho olha, a gente coloca ele aqui, ó o laranja é o corinho a gente tem que jogar assim e vai só tirar isso a ela vai jogar lá, certo? quem vai ter a primeira fiseira primeiro, vence vai, joga em empurro vai, joga em empurro vai, joga em empurro curtou, começa e o gato tá pulando aqui, atrapalhando as mães amarelas tem jogado no chão e quem tá lá, hein? ó, tem jogado no chão vai, só vem vai pegar lá ixi, agora dá pra pegar embaixo não, eu quero aqui, tá errado traz agora é minha vida, eu vou jogar lá já deixa eu pegar a sua deixa eu pegar aqui ó lá, eu fiz um pôto lá, tá vendo? aí a tendência é cair todos lá certinho se eu jogar na fiseira nada e o nada tá atrapalhando, gato vai tem mais obstáculo que o gato aí deixa eu ir devagar, se eu estiver forte, eu não tenho é verdade vai 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 lá vai vai lá vai 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 lá, tá um a um, hein? e não pode usar a laranja é, fica no seu quadrado aqui, pode dar um salado também vai 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 olha lá porque mais uma lá dentro, hein? vai vai só vai que mais uma lá é difícil ganhar, mas é legal acertou aqui dentro quase, vai joga a sua 2 ela estava acertando 2 ao alto se ela continuar é vai 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 é uma bolinha vai 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 é difícil vai 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 é difícil quase não quase quase a regra do jogo quer vai 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 ele responsibility você vai sair fazendo o pai foi bem na fila foi bem na fila quase vai caramba é difícil olha lá mais um acertei agora eu posso fazer a fileira assim também o diagonal é vai ai deve trocar 4 4 ou 5 4 lembra do ultimo vídeo se eu trocar mais um eu ganho é vai olha lá ganhei não pai falta aquela não ganho não vai vai ai o laranja vai 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 não vai tem a escala aqui pega ai E aí vai Pega aí ó, pega aí Pega aí as duas É quase não mexe, dá pra cair Vai Vai Não, não sei Uau, vai tudo Eu ganhei a brincadeira fácil Tá, vem aí, vai, joga Eu ganhei Eu ganhei Não tô nem aqui Ó Olha lá, mais um Vai Ficou ali o terceiro Ficou ali Peraí, eles acham que é fácil, mas não é fácil, é difícil Vai Qual é o nome do brinquedo? Qual é o nome do C-Shorts Meu Deus, é difícil Qual é o nome do C-Shorts Olha lá, mais um Vem para lá Olha lá, se jogar mais uma ali, mais duas eu penso Não, não Se você jogava não, você ganha Se você jogar mais uma ali assim ó Mais duas Vai É um do C-Shorts É um do C-Shorts Que é de quatro Não, é quatro tem que ter que baixo, tá vendo? Vai 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 Ó Mais uma ali já era Vai Vai Ganhar 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 tá fazendo vídeo todo dia no canal, vou ajudar o canal a crescer, e quem assistiu até aqui comenta, assistiu até o final e comenta a cidade de vocês, que a gente tá mandando um beijo pra cidade de vocês, tá bom? e tchau!